Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí, House Flipper 2, vamos dar continuidade bem bacana? Ó, se você estiver chegando agora no canal, dá uma olhadinha na playlist aí Tem uma playlist do House Flipper 2, desde o dia de lançamento Que foi dia 14, tá? Agora de dezembro, tá bem bacana Pega lá e vem assistindo, firmeza? E muito obrigado aí ao pessoal Que tá se tornando membro do canal pra assistir as gameplays Antecipada, programado no canal, né? Então tem gente que já tá assistindo Os episódios que já tá aí no canal do House Flipper que eu já deixei preparado Muito obrigado aí, se você quiser se tornar membro O botãozinho tá aí, ó, seja membro do canal, é baratinho por mês, cara E ajuda a gente aí no canal, firmeza? Vamos nessa, partiu? Vamos ver aqui a nossa tarefa, benefícios Não ganhamos nada, eu não vejo a hora de chegar a marreta pra ver se a gente vai destruir Essa casa, cara? Eu não vou lá na praia, não Vou aqui, ó, vamos ver aqui, ó Consequência do pós-festa Eita! Olha a bagunça que tá fotinho ali em cima, ali, ó Se você quiser, dá uma lida aí, ó Dá uma pausa no vídeo E dá uma lida aí, firmeza? Vamos nessa Partiu? Iniciar trabalho Vamos lá! Olha a bagunça desse lugar Saca só Eu vou até bater uma fotinha aqui, ó Desse jeito assim Pronto, foto batida Vamos lá! Partiu! Eu já sei que tem que sair catando lixo aqui, né? Então vamos lá Lixo no chão Olha a quantidade Eita! Ih, já tem um lixo Já pega aqui, já joga aqui Pega aqui, joga aqui Já sai catando o resto Cara, é muito lixo, véi Dá pra ver ali, né, ó Onze lixo que tem ali em cima, ali, ó É... Eu não posso entrar lá dentro, né? Porque se eu entrar lá, eu acho que não Aqui já não tá contabilizando o lixo, ó Eita! Nóis, hein? Cadê o lixinho? Dois! Falta dois lixos Falta dois Aqui, aqui, aqui Esse aqui tá vendendo, tá? Esse aqui, quando eu clico, ó E não é lixo Ele vende Então vamos sair vendendo tudo aqui, ó Porque quando faz esse barulhinho de moedinha Está vendendo Não é lixo Lixo esse aqui, ó Ó, esse é lixo Ó, missão completa ali, eu acho, hein? Deixa eu ver Ó, falta vender Três, quatro cartazes Ah, tem que sair vendendo aqui Deixa eu ver aqui É, aqui não, aqui não Aqui, ó Cartazes, vender Aqui É, isso aqui Isso aqui não, não, não Não, aqui vende, ó Vendeu tudo? Falta três cartazes Rapaz, eu acho que tá na parede, hein? Esse aqui Esse aqui E esse aqui, ó Aí, vendemos, ó Agora é só mancha no chão Vamos limpar aqui, ó É só no chão Ó, o cara andou descalço aqui, véi Ó, teve um cara de tênis E um cara descalço Já, já a gente sobe de level aqui Que vai vir o O veja, né? A gente dá Aplica o veja Passa o pano Sai mais rápido Aí, falta só essa parte aqui, ó Mais esse aqui no cantinho Aí, tá terminando Olha, o cara deu a volta aqui por trás, mano, ó Eita, será que contabiliza aqui? É, vinte e três Vinte e duas manchas ali, ó Quatorze Quatro Três Dois Ah, aqui já é outra parte, ó Falta duas manchas pra gente limpar aqui Deixa eu ver Aqui não, aqui não Eita Cadê a mancha? Aqui, ó Falta uma Aqui, ó Beleza Aqui fora Tá tudo ok, ó Tá tudo certinho Vamos aqui pra garagem? Deixa eu arrumar essa Esse cesto aqui, ó Aí, beleza Agora tá show Vamos vir aqui Eu vou sair vendendo tudo, cara Tem um monte de coisa pra vender, ó Um, cinco Três É, não tem bastante coisa pra vender, não Não tem bastante coisa pra vender, não Deixa eu ver o que que eu posso vender aqui Porta É, aqui não Aqui não Não Aqui, ó Os cartazes Pode vender Aqui não Aqui não Bateria não Não Aqui, ó Luminária Vendeu? Vendeu Agora é limpar as manchas É Coisa que não tem muita mancha aqui, né Só tem aqui na porta, ó Ó, a mancha tá limpa, ó Já era O que que falta aqui? Só dá uma organizada, né Tá muito bagunçado esse negócio aqui Então vamos dar Aquela ajeitadinha pro patrão aqui, né Pra falar aqui Trabalho com inteligência Não Afinco Ô, louco, mano Que isso E essa rodinha é pra cá, né Aqui, ó Vamos dar aquela organizadinha aqui, então Vamos arrumar espiando pra cá Colocar ele aqui Aqui Essa bolsa Vamos deixar aqui Vamos pegar esse armário aqui, ó Colocar aqui no canto É, ali vai ficar atrapalhando Vamos colocar aqui, ó Aqui Essa mochilinha aqui A gente coloca aqui Vamos pegar esse outro armário aqui, ó Coloca aqui Aí, beleza Vamos pegar esse vaso Colocar aqui no cantinho Aqui É Essa bateria tá muito lá pra fora, né Vamos pegar esse Esse Teclado aqui, ó Vamos trazer um pouquinho mais pro canto Aqui Essa mesa deixa aqui mesmo Que ela tá encolhida, né Vamos pegar esse aqui, ó Trazer pra cá Pegar esse vaso Colocar aqui no chão Beleza Eu tô organizando, tá, galera Eu não precisava tá fazendo isso aqui Tá Não precisava É... Terminou Pronto Acabou Já era Só que como eu sou um cara Organizado Vou arrumar isso aqui pro tio Vamos lá Vamos arrumar isso aqui pro tio Vai Aí, ó Arrumadinho, ó Olha só pra você ver É outro 500, né, véi Aqui tá certinho, ó Só pegar aqui, ó Tá certo Agora a gente vai... Vamos entrar por frente Que eu já vou tomar um susto aqui na frente, ó Ó Lixo e tal Vamos sair recolhendo tudo aqui, então Nossa, pior que o lixo tá lá atrás, né Aqui não tem nada Aqui não É... Vamos vender Aqui, ó Sai vendendo tudo Ó, esse aqui não pode vender Aqui pode vender E agora é limpar, né Passar um paninho no chão aqui, ó Doi palito Mostra ali, né Tem 18 do lado ali Mostra, ó 18 Marca de mancha, né Ó, 12 8 5 2 Falta duas manchas pra gente limpar Que eu não tô achando aqui Que é aqui fora, né Aqui, ó Aí, beleza Então aqui tá certo Só vamos dar uma organizada aqui, ó Essa máquina fotográfica Eita Não Máquina Vamos dar ajeitadinha aqui no banco Isso aqui Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó Vamos colocar esse tapete aqui Aí, beleza Ok? Ok Vamos entrar Eita Abra a porta Tem que atender, né Olá E aí Me fala, como vai? Tudo bem Beleza Na real, ainda estou meio acabado da festa Foi demais Mas provavelmente pode perceber isso pelo estado da casa Tem muita coisa pra fazer Eu sei Mas falando nisso, tenho boas notícias Minha colega de casa, a Kate Pediu pra não mexer Eita Então é uma coisa Porque você sabe Meu quarto precisa de um tapa Não pela festa Mas por causa do dia a dia Até que tá limpo Você vai ver o limpo Jesus Azuis Enfim, você tem muito a fazer Tati, deixa eu ir embora Tá bom Tchau Bye Bye, bye Vambora Nossa senhora Que zona, véi Sai catando tudo aqui, ó Vai que vai agora, ó Vai ficar lixo aqui no chão Depois eu pego e levo Vambora Aqui, aqui Aqui Ali eu vendi Feio barulho de moedinha e vendeu Deixa eu fechar essa porta aqui Nossa mãe do céu, fi Que que é isso? Fecha isso aqui também Beleza É Eu vou sair vendendo tudo Olha isso aqui Ó, já foi um lixo Rapaz É lixo demais Aqui, esperador de pó Já vou limpar aqui também, ó Deixa faz tudo um pacote só Ó, não tem mais nada Aqui, ó Aí, beleza Agora eu saí vendendo tudo Pega aqui, ó Tudo que pode vender Ele deixa vender, tá? Então eu não me preocupo Sair clicando e vendendo tudo Ó, aqui eu não posso vender a cadeira Não posso Não posso vender o prato Não posso Aqui não posso vender nada, ó Aí eu vendi Aqui eu vendi Deixa eu ver aqui Ó, não pode vender Não pode vender o armário Não pode vender Beleza Ok Vamos sair limpando tudo agora Vamos começar pelo chão, né? Essas pegadas aqui, ó Tem um lixo aqui Que é esse aqui, ó Da escada pra cima Eu acho que faz parte do outro cômodo Daqui pra cima é outro cômodo Vamos limpar aqui Aqui também, ó Passou, acho que é metade da porta aqui Não Aqui já é o mesmo cômodo Tá descontando ali, ó Dá pra ver Que desconta, né? Beleza Falta quatro sujeiras Aqui, ó Falta duas Aonde tá essas duas? Deixa eu pegar o lixo aqui, ó Pegar o aspirador Aquela sugada aqui no chips Tô com fome, mano Marcar o cômodo aqui do chão Beleza Aqui Aí terminamos aqui Beleza Ó, aqui a missão tá completa Então a gente vai Vai poder pegar esse lixo aqui Rapaz O ruim é ir lá e jogar lá Joga aqui É... Vamos organizar esses pratos aqui, ó Vamos colocar aqui 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 E aqui Tomar essa cadeira, né? Vamos colocar uma cadeira aqui E a outra a gente coloca aqui Aí, beleza É... Agora a gente precisa comprar Você tá vendo lá, né? Mas eu vou deixar pra comprar depois Que sai comprando tudo Vamos limpar a cozinha Ó, temos vantagem de limpeza Vamos ver? É... Benefícios Limpeza Ah, agora chegou aqui, ó Spray de limpeza O spray de limpeza foi adicionado Ao seu arsenal flipper Ok Como que usa? Não fala, né? Não fala Deixa eu ver Ah, R Daquela pulverizada, ó Sai mais rápido, tá vendo? Ah, garota, hein? Agora sim Deixa eu vir aqui na missão Ó, lixo E aqui tá tirado A cozinha tá pronta Agora a gente vai precisar Comprar as coisas aqui Eu vou deixar pra comprar as coisas Depois que eu vou fazer tudo a casa, tá? É... Falta mancha aqui, ó Sessenta e sete Falta duas manchas Deixa eu ver Eita Não apareceu mancha, não Não apareceu mancha, cara E agora? Jesus Aqui, ó Aí, beleza Então aqui tá certo Vamos desempacotar isso aqui, ó Vamos ver o que tem aqui dentro Ó, um vaso Outro vaso Mais um Mais um Um copo Outro copo Mais um copo Mais um Mais um E mais um Rapaz É, eu vou ter que organizar aqui, galera Senão não tem como eu terminar, né? Ó, vamos ajeitar esse quadro aqui Que tá torto Colocar aqui Esse aqui A gente coloca aqui Esse aqui mais no meio Aí, beleza É, vamos lá Comprar Aqui a gente já fez tudo, né? Então, ó Falta vender ainda Quadro Aí, eu organizei ali Tinha que vender Ah, para Tinha que vender essas coisas, ó Aí, ó Vendemos E agora tem que comprar, né? Então, vamos lá Vamos comprar um desse aqui Tem as cores, né? Ó, que bacaninha, mano Eu gosto tudo mais Mais clean Clean que eu falo É clarinho, né? Então, vamos colocar aqui Esse Aqui Aí, beleza Ó, ficou bonitinho É Esse puff aqui, ó Vamos colocar aqui Cinzinha Tal Aqui, ó Cara, eu sou muito chegado Em preto e cinza, cara Vamos colocar aqui Depois a gente arruma, tá? É Relógio Vamos colocar o relógio aqui De um Ponteiro preto Ponteiro branco, né? Assim, ó Bacaninha Vamos colocar aqui, ó No meio da porta Beleza Vamos pegar esse aqui também, ó Ó, isso aqui que é bacana, ó Eu vou comprar do jeito Que tá aqui, ó Pum Agora, se eu vier aqui E fizer isso aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Que é isso aqui A gente aperta R E vem aqui, ó Copiar estilo A gente pode copiar esse estilo E colar o estilo aqui, ó Ah, que da hora, véi Dá pra colar o estilo Do jeito que eu quero É isso que precisava Ó, se eu comprar esse imóvel aqui Tá vendo, ó Eu vou colocar aqui, ó Aqui Beleza Vamos comprar tudo Vamos comprar essa mesa Coloca aqui É... Esse armarinho Compra aqui Coloca aqui Não Vamos colocar aqui, ó Deixa eu ver o que mais O hackzinho Nossa, são... Hackzinho eu já comprei? Não Compra aqui Joga aqui Deixa eu ver o que mais Televisão Compra Coloca aqui Ah, televisão não pode colocar Ué, a televisão de parede Véio Eita Deixa eu colocar a televisão Na parede e depois eu tiro Pera aí Compra essa televisão Coloca aqui É... O sofá Compra Coloca aqui Beleza O vaso Compra Coloca aqui E a planta Vamos tirar tudo Isso aqui Senão não vai deixar Colocar o móvel Ali, ó A gente pode colocar Aqui, galera Aí, ó Coloca assim, ó Organizadinho Isso aqui pode ser Um pouquinho mais Para o meio Aqui, ó É, ele não deixa, né? Tá Deixa assim Pega esse leisão Agora centraliza aqui, ó Eu tô na régua Tô na grade, ó Então coloca aqui, ó Aqui Aí, beleza Esse puff A gente coloca aqui do ladinho É... Tem esses copos aqui, né? Que tem um monte de copos Ó, vou colocar em cima da mesa Ó Três copos Tem mais Dois ali em cima, né? É taça, ó Mais duas taças, ó E mais uma Vamos colocar aqui, ó Beleza Pega essa mesa e centro Esse aqui pra mim É uma mesa e centro, né? Coloca aqui Beleza Vamos pegar essa taça aqui, ó Colocar aqui, ó E arruma esse copo Ó, tem mais uma taça aqui Eita Eita, não Não Solta Tem mais uma taça aqui, ó Vamos colocar duas aqui em cima Só que vamos deixar bem centralizadinho aqui, ó Aí, beleza E esse copo aqui também, ó Eu acho que fica bacana desse jeito, ó Aí, ó Beleza É... Agora Tem esse armário aqui Que eu acho que eu vou colocar esse armário Aqui, galera, ó Bem aqui, ó No cantinho, ó Aonde tá escrito ali, né? E eu também posso guardar esses copos Aqui, ó Olha que bacana que ficou ali Olha lá, ó Tudo igualzinho ali, você tá vendo, ó Que agora tem como a gente colocar na medida, ó Olha lá, ó Show Bacana E esse vaso aqui Que tá me tirando a paciência, velho Não pode ficar aqui na porta, né? Eu vou deixar ele aqui, ó Aí, beleza Agora, ó Agora, ó Vem um esqueminha Você tá vendo que o móvel tá diferente Então a gente pode pegar essa pistola aqui, ó É... Copiar estilo, ó Que é do sofá aqui, ó Joga pro móvel Ó, no móvel não deixa copiar o estilo Aqui a gente copia o estilo tapete E aqui, deixa eu ver Colar Também não No móvel É diferente, tá? Então a gente tem que colocar a cor do móvel Pra depois a gente escolher uma outra cor Eu fiz isso aqui só pra teste, tá? Copia do móvel Pra móvel Tapete, estofado, essas coisas Pode copiar e colar Por exemplo, se eu pegar Esse estilo aqui, ó Cadê a pistola? Aqui, ó Copiar, ó Copiar o estilo Eu copiei Colar Eu venho aqui, colar Olha lá, ó Tá vendo? Isso aqui vai pra cá Agora, se eu pegar isso aqui E colar no móvel Ó, não vai Tá vendo, ó Tá vendo? Agora, se eu pegar do móvel E colar no móvel Aí vai Aí vai Tipo, ó Copiar estilo E colar estilo Só que tá tudo igual, né? Então, isso aqui não vai Deixa eu ver na mesa aqui Se eu colar o estilo da mesa aqui, ó Colar Olha lá Tá vendo? Ficou tudo igual Aqui na cadeira Ó, tá certinho Deu pra entender, né? Tudo que é tecido Ele copia e cola Tudo que é madeira Ele copia e cola Madeira pra tecido não vai Beleza Então tá certo Aqui tá tudo bom, ó Tá tudo certinho Então, agora a gente vai pros quartos Aqui na cozinha Tá certo? Deixa eu ver Tá certo Aqui tá certo? Tá certo Então, vamos lá Aqui não tem nada Vamos pra esse quarto aqui Banheiro, né? Rapaz Tem a limição Vamos ver Lixo e mancha Então, vamos pro lixo primeiro Nossa Quantidade de coisa Não, não tem muita coisa Não Lixo tinha pouco, ó Acho que lixo tinha pouco Vamos limpar Ah Agora a gente tem O O sprayzinho Que limpa mais rápido, ó Ó Sai muito mais rápido, ó Beleza Olha lá Missão, ó 18, 6 Já era Já era Pode sair Tá limpo Lavou, tá novo E aqui? Aqui não tem nada Acho que agora é lá na parte de cima Que aqui a gente sai, né? Ah, tem ali a garagem Beleza Vamos pra parte de cima Aqui, ó Eu acho que a gente vai ter que vender Não É Na verdade Eu tô Eu tô aqui, ó Vender Beleza Vender esse aqui Vamos limpar R Limpa bem mais rápido agora Isso porque eu não tô com o spray na velocidade 2, né? A gente vai aumentar mais ainda Beleza Vamos Vamos acabar de limpar aqui, vai Aí, ó Terminamos aqui Agora a porta aqui Ok Mais um aqui Beleza Já era Só vender esse aqui, ó Ok Deixa eu ver Ó Vender Tá tudo certo 45 manjos Tá certo Agora falta um dos quartos aqui, né? Deixa eu ver Aqui Tá certo Pode fechar Aqui Ah, faltou aqui, ó Sujeira Sujeira com a gente mesmo, mano Sai catando tudo aqui, ó Aqui não tem nada 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 Acabou? Acabou? Deixa eu ver Nove lixo Tá certo E agora, ó Tem que organizar pra ela, né, cara? Olha a bagunça que tá aqui, mano Jesus, velho Olha aqui, ó Taler Colocar aqui em cima do prato, ó É, que eu não posso colocar o taler ali, né? O faca também não, ó Colocar a faca aqui Rapaz Olha esse aqui O teclado Vou colocar aqui em cima do computador, ó Né? Pelo menos deixar assim organizar Também não vou arrumar tudo pra ela, né? Aí é folgado demais Pagou eu? Não pagou, né? Então... Vou colocar o copo aqui, ó Tesoura Tesoura não vai em cima da mesa? Beleza Que bagunça, velho Deixa aqui, ó Esse livro Ó, vamos arrumar o livro aqui Deixa eu ver Ó, pior que não tem como arrumar Não tem como colocar Ah, tá Eu posso abrir e colocar isso aqui aqui dentro, ó Aí, beleza Ok Esses pesos aqui Eu posso colocar aqui dentro, ó Ó que bacana, ó Dois Três Quatro Ó, fecha Tá guardado Esse prato assim da mesa aqui Deixa aqui em cima, ó Beleza Ó Nove de nove Beleza Já duas estrelas Pode sair daqui E esse aqui Banheiro É o último banheiro Acho que agora é o último, hein Já era Ó, lixo já foi Mancha Detergente Aí, ó Dói palito, ó Já era Lavou, tá novo Deixa eu ver Falta dois Aonde que tá esses dois? Aqui, ó Falta uma mancha Cadê a mancha? Rapaz, tem hora que Essas manchas pegam a gente, mano Aqui, ó Aí, já era Agora vamos dar aquela organizada pra ela aqui, ó Que tá uma bagunça só Guardar o papel higiênico Ah, aqui, ó O papel higiênico vai aqui dentro Fecha Guarda aqui Pega isso aqui também, ó Coloca aqui Fecha Aí, beleza Isso aqui a gente sempre coloca aqui no cantinho Fecha a porta aqui Tá certo? Tá certo Deixa eu ver Ok Ó, já temos três estrelas Terminamos a missão Aqui a gente foi Aqui a gente foi Tá tudo certinho Só sair e entregar a casa Ah, garota, hein Ah, barvadão, hein Já era? Já era Terminar a missão Concluiu o trabalho? Sim Aceitar Ó, show de bola Galera, conforme eu falei pra vocês O vídeo tá saindo meio curto, né 25, 20 minutos Às vezes dá 30 minutos Mas tem muito vídeo que eu tô soltando O pessoal que é membro do canal Já tá assistindo esses vídeos Que já tá no canal Só que tá programado pra sair nos horários certos Tá? Beleza? Então, pode ficar tranquilo Gostou do jogo? Fica aqui no canal Que vai ter muito mais Beleza? Ó, apareceu um negócio aqui Que eu não vi, ó Que me falaram que faltou Passar aspirador aqui na frente da garagem Um amigo nosso aí, né Agora que eu vi Aí, ó Tá limpo Essa aqui é a nossa casa Tá? Eu tô esperando chegar a marreta Pra ver se a gente vai botar esse negócio no chão Ou não vai poder Daí a gente dá uma reformada nela Que a gente precisa de dinheiro também Firmeza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti